Olha dentro dos meus olhos, hoje eu encontro mais mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se tentar Esse plano fora todo dia, seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Um beijo pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai crescer O amor da sua vida era eu, não é verdade Eu vou amar voendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar O beijo pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina inocente, que pede ser carente, e é desse jeito que eu te provoco O beijo pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina inocente, que pede ser carente, e é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu, não é verdade Eu vou amar voendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar O beijo pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina inocente, que pede ser carente, e é desse jeito que eu te provoco O beijo pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina inocente, que pede ser carente, e é desse jeito que eu te provoco O beijo pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina inocente, que pede ser carente, e é desse jeito que eu te provoco O beijo pra mim é o que eu ilude, mas eu te adoro Menina inocente, que pede ser carente, e é desse jeito que eu te provoco